Salve rapaziada, o videozão hoje tá bombado A gente vai fazer uma retrospectiva bombástico O video tá bombástico rapaziada Retro, peraí, retropesa, repotraquepec, como que é mesmo? Retrospectiva 2020 A gente vai mostrar aí, tamo aqui com o japonês Zarakaki Nego Spuleta Cauê da Grubiarra E o Pedro, não é o pé da Pops aqui não, tá? Esse aqui é o Pedro que tá ajudando a nós aqui agora E o Vitão atrás da câmera, o gatão da oficina Não, mas gato da oficina é o Vitão, né? Tá me aparecendo o Vipãs Projeto é uma coisa, gambiarra é uma guarana Você colocar um motor de twist no A99 é uma gambiarra? Não, é, ué Pra mim é gambiarra Não, é uma adaptação Você colocar um pistão de CRF dentro do motor de 150 É uma gambiarra, não é? Ou é alto giro de gambiarra Aparela, a gente vai mostrar aí as conquistas e os melhores momentos de 2020 Então, bora pro vídeo aí Já tá com uma playlist aí dos melhores momentos E aí, oi, Jitor Foi no comecinho do ano? Rapaziada, pra quem lembra da Factor aí 310 do Juninho Ela tava aqui ontem, né, Factor? Quem? Factor junto Ó, esse vídeo aí, vamos comentar Foi o Top Speed É, Top Speed, Cavalaria Ah, o Juninho, deu uma pandemia, sumiu Com medo de ter a coronavíria Eu sei, eu já passei a moto aqui, eu sei Mas vocês não sabem Não, mas não vai trazer a... Então, ano que vem agora, porque o ano, esse ano já acabou Amanhã já era Cobram os comentários aí Factor... 210, né? 310 Motor de phaser 250 É, a velocidade final Então, rapaziada, todas essas motos que a gente vai mostrar aqui Que ainda tiver montada hoje A gente vai trazendo o Dinamontro e a rodovia andando Pelo Deus E a Twister Quebrou minha vis Twister bala Mas, né, traz também Então, vamos relembrar aí A preparação aí da Factor 310 Sorta aí pra nós aí, mostra, rapaziada Olha aí, rapaziada Ó, mostra lá, editor, ó Essa daí foi a Factor Lembra? Era o motor original A gente colocou o motor de phaser e o pistão de raiabusa Mostra já pra frente o motor já adaptado Mas 310 Era aquela época, ele aumentou, mano Na copinha de 2, você lembra? Então 321, ela é... não é mais 310 Verdade Vai, ó Vai, ó Isso aí era o motor original Ó Nossa, eu já sei que... ó Ah, que é o grau do pai É longe, meu filho Ó Vai, ó Ó o cor, a gente quebrada a montada até hoje, rapaziada, dessa amostra Nunca... nunca regulou a válvula Nunca trocou... não, trocou o óleo Só... ó, galera, ó Tá trocou o óleo assim, rapaziada Pra quem não acompanhou... ó Um projeto dessa... dessa moto aqui É um motor de phaser 250 Com pistão de raiabusa 81mm, fino cursado de 2 É, não... Fino cursado de 2, é isso mesmo Não, rapaziada, esse foi um... Projeto no começo do ano aí E esse... essa moto tá andando até hoje Eu vou trazer ela aqui, acho, semana que vem Então bora pro próximo aí, ô... Deixa eu ver que vai dar um rolêzinho Bora pro próximo aí A Modo Mike, rapaziada Depois, antes da pandemia A gente foi buscar a Modo Mike O Mike entrou em contato com nós Ficou pra fazer um projeto na moto E esse dia foi o dia que a gente foi buscar a moto Lá em Londrina, mano Você foi, neguinho, esse dia? Foi, tá Você foi, né? Nossa, foi da hora esse dia, mano Não tinha pandemia ainda, esse dia aí Não, tinha pandemia ainda Na época não tinha pandemia Esse daqui já... O que 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 é esse, já? Esse senhor buscar a moto Não, 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 não Não, 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 não Coralão, rapaziada, ó É, tá no Coralão, o Coralão não está mais aqui Já foi embora O camarote que está agora O engate, pra onde vai vai? Você está ligado, né? Ah, esse foi que nós foi pra Londrina Buscar a moto? É, é Pronto, então, beleza Projeto mais, mostra então aí Mostra aí a primeira partida Ah, é mesmo Quebrou de dar a mão do Paulinho, mano Aí elas aumentam, mano Fichau tomando lá Olha o Juro bem a balança Rapaz, o Juro pica Estava tomando um ali, você viu? Salve seus ovos na cabeça Fala, motorzão, bota aí Essa foi a primeira partida do motor, rapaziada Do Mike Não é pegar o Alco que está com a fuga Não, neguinho sem barba, mano Não, só neguinho, mano Rota, neguinho, você estava com cara de mais novo Você estava com cara de mais velho, mano Ainda bem Você estava mais novinho, mano, olha aí A gente estava mais magrinho O meu queixo estava menor, parece Olha o pneu lá atrás Olha o pneu lá atrás trabalhando Para quem não conhece a nossa loja Passa, passa a primeira partida, olha lá, rapaziada Nosso comando não presta Você acha que ainda vai ter condições de fazer um comando de trigo na partida? Olha aí o cara furgado E esse dessa aqui é um cabrador da pessoa twist, né, neguinho Você lembra? É verdade É um que ri É um que ri, quem ri por último ri melhor Olha lá Olha, vazando o combustível lá embaixo Vazando o álcool Peraí, mas como assim? Liga na partida Rapaz, ligou na partida, hein, dois Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui, rapaz Eu girava, né, mano, da hora, hein Olha, para baixo o botão, né É, é, se ligar o botão não pega, né, o burro Ô, filho do burro Olha, está o magrinho aí, mano Agora estou gordo pra caramba agora, mano Ligou na partida Ah, não, você não veio de volta porque você foi triscamente, eu mandaria na partida Se você vê 300 era 0, aí, mano Nossa, você fez 300 era 0, é barata Você passou aqui e tem que estar vendo o captura com os meus apóstolos lá Mas, sério É, tá vindo, rapaziada Tem sim Mostra agora o motor 300 você tem que ter uma cilindrada dando uma puxadinha na rua Olha, olha o se colocando Olha lá, olha lá Ah, eu andei com o Neguinho, mano Você acredita que esse vídeo não monetizou porque eu andei com o Neguinho na garupa? Você tava colocando em risco? Eu coloquei só de risco, rapaziada Eu perdi a monetização desse vídeo aí que eu andei com o Neguinho na garupa, mano Não monetizei o vídeo Primeiro, tenta me ligar na partida Vai que dá uma luz Primeiro ligado, a gente não me ganhou Primeiro ligado Não, a gente não sabe nada Se vazar vai ser ao vivo agora Ligar a chave Se fumar também vai ser ao vivo Pistão de Rayabusa, vai, tenta Você se liga A gente tá com a camadona de falca aí já Ligou, mano A moto, como vocês viram A moto, como vocês viram A moto tá ali, mostra lá a moto lá Mostra lá a moto lá A moto tá inteira E a gente vai trazer o vídeo dela na rodovia A pedido dos japoneses aí, ó A moto quer que traz ela na rodovia A moto do Mike na rodovia Vocês já viram no dinamômetro E vocês vão ver na rodovia É isso aí, rapaziada Então bora pro próximo aí Projeto do Mike Foi esses projetos aí Ah, eu queria dar um ressalve aí E aproveitar esse projeto aí Dá um ressalve então Foi a primeira live que a gente fez Foi por causa disso aí Foi a primeira live que a gente fez Foi top a live, hein, galera Foi top A live de seis horas, eu acho Seis horas de live Aí teve um cara que pegou e excluiu a live Mas eu ia mais o alagado que mandou excluir Olha aí, mano Olha o que é, rapaziada, ó A gente falou que ia mostrar as conquistas também Então essa foi uma das conquistas Que foi a máquina nova de comando, mano A máquina com neve Ah, não, não foi a de comando não Essa daí foi a fresa A gente não tinha fresa Foi a fresa, mano Olha a fresa, ó A máquina já tá no lugar dela Olha, rapaziada, ó A fresa era azul, nós reformou Tudo que comprava, o Cauê já pegava E já tinha pintado Então, rapaziada, essa foi uma das conquistas esse ano Pula aí, ô Pula pra outra, pula pra outra Conquista meu pai tomou no almoço Conquista meu pai tomou no almoço? Pô, faz tempo que eu não tomou conquista, mano O que é isso aqui? O que é esse vídeo? Esse vídeo aí? Ah, rapaziada Então, ó Esse ano, vocês sabem que eu sofri dois acidentes O primeiro foi lá em Londrina, ó Não, o segundo acidente meu foi uma ramelada minha Vocês não foram ramelada não A moto tava quieta A moto tava quieta A moto tava quieta A moto tava quieta Olha aí, rapaziada Não sei se é aqui no Paraná Acho que é assim Nossa, o ramelado ia lá Coloca a parte que eu caí aí Tem a parte aí Acho que é no final, vê Passa aí Ó, ralou a bunda Nossa, eu sofri essa bunda ralada, hein, rapaziada Você é louco Quer ver, ó Na câmera pegou lá na câmera Nem paguei o tênis Olha lá Essa parte aí, essa parte aí Olha o tênis, mano Paguei mil reais esse tênis aí Todos os acidentes o tênis abriu no meio, louco Olha lá, ó Olha o emocionado, olha o emocionado, ó Ó Tipo, ó, tô aprendendo a de moto, hein, rapaziada Ó Olhei pra corrente, pá A corrente tava no lugar Só que o braço, ó Ó Presentei a sabão na rua Presentei a sabão na rua, mano Rapaziada Cê é louco É isso aí Passa pra onde? Passa pra onde? Ah, rapaziada A moto do Roma Street também A gente fez a moto do Roma É... O XRE 300 e 4 cilindrada, 340? 340 cilindrada, é a pistão 8.2, né, meu irmão, né? 8.2, no pin de 2? É Nossa, essa moto ficou boa, hein, mano Nossa, essa moto ficou boa Ele sorteou a moto e vendeu, sei lá Já preençou o Rio Mecão Top, hein, rapaziada Olha lá Teve esse projeto do Roma também Pra quem acompanhou e viu o projeto Passa pra outra aí, ó A moto do Miguel Lopes também, rapaziada A gente fez aí a varetinha do Miguel Lopes também Certo, ó Foi aquela motinha A gente foi lá no Paulo E encontrou com o Miguel Lopes Esse aqui, né, mas a gente sequestrou a moto dele, né? Vai pegando desbaratinho Vai pegando desbaratinho a moto dele E sequestrou, rapaziada, ó Então foi essa motinha do Miguel Lopes A gente montou o motorzinho lá na parte de OHC Fileta meio trampo Passa pra outro, passa pra outro Ah, rapaziada A primeira moto minha De auto-síntese que comprei CB1000R Aí, ó Compre, o dia que eu comprei o CB1000 Foi a primeira moto aí que eu tive Tá certo, ó Top, né? E nós fizemos o remap dessa moto E essa moto foi, mano Eu não mandei a nossa amiga mais forte que essa até hoje, neguinho Essa moto dava 200 Ela dava 299 no painel Mas o neguinho deu 282 Você deu com ela? Neguinho deu 280 com ela, mano Aí vem na cara Mano, a moto era brava essa moto Essa moto era brava Então essa foi uma das conquistas Passa pra próxima aí Passa pra outro Ah, e depois também teve a conquista Aqui, onde nós tá aqui Nessa sala Do Dinamômetro Nosso propósito fez Olha lá Propaganda do YouTube Você que coloca, né? Nada do YouTube Coloca Aí, rapaziada Do Dinamômetro YouTube que eu vou ter que assinar o prêmio Ó, quando começou a fazer, mano Buraco Acho que quem acompanha o canal Acompanhou esse projeto Olha como que tá aqui hoje Roda o rolo aí, Caminho Pra mostrar Você que dá uns 20 por hora aí Assim que você dá aqui Bora mais um pouquinho de cavalo Pode ir Isso aqui Só dois cavalo Pé de ponta 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 Então teve essa conquista também esse ano Pô, aí, perderam pra outro A máquina de comando do Beto Nand Rapaziada É a máquina que o Neguinho tá dominando A partir do momento que nós comprou essa máquina Nós contratamos o Neguinho Pra trabalhar a integral O Neguinho que fazia uns bicos aqui Mas era só na par da tarde Como que era o bico que você fazia? Vamos Agora o Neguinho ele virou funcionário aí Integral legítimo É o outro giro Ele é o cara que domina essa máquina aí E chegou outra agora flodeando Então nós temos duas máquinas de comando A outra nem desembalou ainda não Ano que vem que vai demorar bastante pra chegar Vai tá Ano que vem que daqui em poucas horas Então teve essa conquista aí Que já tá com duas máquinas Esse ano a gente comprou duas máquinas dessa Vamos pra próxima aí E teve outra moto mano Do Carol Nova Eu vendi esse B1000 E tive outra conquista aí Que foi ó Mostra quem ele comecei a jogar na chave Apaga a palha na edição Apaga a palha na edição Rapaziada Ô pô vai xingar viu Por que? Olha lá Porque é do bololô esse aí Não saiu o vídeo aí Não é do bololô não É sim Não vai chegar lá no bololô Quero ver a desculpa Olha lá Olha lá Apaga a palha Bem ele aqui ó Sim Então essa foi a segunda conquista aí Tipo assim Bens materiais né Que foi outra moto Eu vendi a CB1000 E comprei a S1000M Essa aí era a mais brava Essa era a mais brava que a CB1000M Não é daí Essa moto Foi a moto mais forte que eu mandei na minha vida Não tem nada mais forte que essa moto aí Remap do Paulinho Tudo mais Passa pra próxima aí Pedro Compramos o motor de Hornet Foi também um dos vídeos que mais bombou Os vídeos mais comentados Foi o Miguel que ajeitou Foi o Miguel que ajeitou Não mas eu vou dar um conselho pra todo mundo Que quer ter motão Que quer levar a gata no rolê Daí é pras gata né Não vai no rolê cara Que você vai sair com a turma tudo torto Porque o aracá que chegou do rolê mano Tudo torto bicho Mano é horrível andar na garota desses motões Ai passa pra volta aí Passa pra volta aí Que que é isso aí Ah o motor de Hornet Que o Miguel Lopes ajeitou pra nós Então queria agradecer Ele levou nós lá no ferro velho Ele levou nós no ferro velho Não não é ferro velho É desmanche É desmanche Não é shopping É shopping É shopping É um shopping É um shopping É um shopping É um shopping Então lá a gente fez a compra do motor Então mostra aí a primeira partida Tem a primeira partida dela aí editor É mas acabou Primeiro rolê Não mostra o primeiro rolê na rua na verdade né Cadê o primeiro rolê na rua com a fã Aí mostra aí Mostra aí Primeira volta na rua rapaziada Foi o dia que o Murilo tava aí com nós gravando Aí vai devagarzinho Vem que o neguinho passou o tempo Antes disso teve outro bagulho É mesmo Quem viu viu Mas pegou fogo Não é ouro né Botou fogo na moto Então apaga acabou Põe a parte do fogo Põe a parte do fogo Põe a parte do fogo ali ó Ó ó Desse por fogo Ó o tanto Tempo não aí Ahahahahaha Ahahahahaha Ah só foi Mano Ele deu risada Como foi assim Como foi você Gava uma coisa Mãe normal no mundo né Mano Ele morreu Deu risada Passeando em volta Tentou assoprar Vem vindo ao final do vídeo Vai lá no final Vamos ver esse vídeo aí Faz tempo que eu não Nossa Olha o Dani Olha o Dani Olha o Dani Olha o Dani correndo agora Olha o Dani correndo Olha o Dani correndo Olha o Dani correndo Olha o meu rapaz Trampou ó Lá pra trás Olha o meu pai Olha o meu pai Olha o meu pai Olha o Dani Olha o Dani Apagou o fogo Olha o Dani Apagou o fogo Já agora chega Olha o Dani Apagou o Dani Sujou Não apaga nada Não Aí ele falou pro filho dele O pai é o herói O pai é o meu filho É o bombeiro da autogira Olha o Zão se gelar Perdido Você não sabia que não aconteceu nada Ele falou Foi atropelado Olha o Dani Olha o Dani Olha o Dani Olha o Pedro Quebrou o Pedro Quebrou o Pedro nesse dia Olha Olha Celo Nossa E o cachorrinho Olha o pé Olha o pezão Nossa Só doideira Passa pra outra Passa pra outra Mostra o Neguinho passando Olha o XR O XR do Murilão Olha o Neguinho Mostra o Neguinho Não eu que manda Não eu não Eu nem acelerei Mostra lá O Neguinho passa Não é no escuro Porque Quer ver rapaziada O Neguinho passando Olha Agora eu nem roubar logo Chebado Olha o que ele passa Essa arrombada Saudade dessa moto Tá de volta Logo logo Rapaziada Eu te perguntando da fan O Gus tá pra trazer ela Viu Ela tá pronta Só tá pronta Só tá bem baixo Mano Só explode Mano Neguinho acelerou Neguinho acelerou Mano Mas foi em novo Olha Olha É doido Que cara idiota Passa pro próximo Passa pro próximo Cadê? Fala, eu posto o vídeo do guard, do guard out aí, ó, bota, 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 bota Pega no chão, aí, ó, o Murilo 3 Pega, aí começa os caroços, aí começa a pegar Devagarinho, eu sou pesado, velho Eu vou que ele bate devagarzinho É, eu sou não, eu sou pesado, eu vou devagarzinho Da hora, né, que bagulho, não é? Olha o que tiver afinando mesmo, bagulho, que tá ficando legal Ó o Murilão, ó, o Murilão, ó Ele riscou o chão da oficina, ele teve essa vaga até hoje, lá Ó Olha que cara, mano Mano, esse cara é doido, mano Louco, louco, louco Passa pro próximo, passa pro próximo Danilo Crespo, a gente fez o gafanhoto, lá, rapaziada Da moto de Willian, eu não vi mais postando vídeo com a moto Não, postou, postou É que é tanto canal pra acompanhar, mano Bicho, é doido A gente fez a moto do Danilo Crespo, também, rapaziada Então, esse ano a gente conheceu praticamente quase todos os youtubers lá de Londrina, né Faustino O Bruno Garcia A gente conheceu quase todos Ah, é mesmo, esse dia aí o Gança foi cumprimentar Ah, eu não tava olhando pra mão dele, eu tava olhando pra câmera, mano, eu não vi, mano Mas teve essa moto do Danilo Crespo, rapaziada, que a gente fez também, vocês viram aí, passa pro próximo aí Você vai ter alguém lá que é capaz de ralar isso aqui ou não? Passa pro próximo, passa pro próximo Ah, amiguinho, as coisas que saiam da moto do editor e a sua Ninja, hein? Você tá curtindo a Ninja? A Ninja já é uma piada Onde, onde, a Ninja tá aguentando? Opa, ó, tamo falando aí que você tá judiando muito a Ninja Rapaz, nós que eu vi, tá judiando, nós que eu troco É, mas eu nunca vi isso, tem que economizar motor Olha, eu tenho uma hora de correr, não posso correr? No manual vem escrito que você não pode tirar tudo da moto Brincadeira, rapaz Eu nunca vi isso aí, não Mas olha lá, rapaziada, nesse dia eu também comprei a Ninja 400 Passa pra frente aí, Pedro, passa pra frente aí na hora das motos Os 6 vai ser bom, é pra mim melhor aí Mas eu vou tirar lá, que eu vou chegar apavorando mesmo Vamos aí Fala, rapaziada, ó Daí a Ninja do Neguinho A Ninja do Vitinho É pra mim Onde, no no meu soldamento da 07 Guaracate também hein 07 aí, Guaracate Quer celular lá da 400 ali? 50, 400? Demorou Dá pra trazer um vídeo sobre isso, hein Tem uma surpresinha ali pro Ninguém Dá pra trazer um vídeo sobre isso, hein 07, 440 tá seu cabeça só tudo preparado Fala isso da aposta Olha lá rapaziada A gente me lembra de rodas, eu nem acreditei Esse cara ta querendo arrumar Olha lá, chegando ai mesmo Pedro Olha lá, a ninja patissenta Uma ninja trezentos, uma r3 Não é uma patissenta, olha lá Olha Você ta louco Avaliado mais uma das conquistas Que foi essa ninja patissenta Bora pro próximo Ah teve o kit que a gente fez pro Lucas Motovlog Mais outro youtuber ai rapaziada Então a gente representou ai Peguinha da XT com a ninjinha foi legal também Da XT com a ninjinha né Teve o kit que a gente fez pro Lucas Motovlog Kit 220 225 na verdade né Ficou to open, ele ta curtindo a moto e a moto ta montada até hoje É E ele pediu pra eu mandar um kit pra ele E teve um vídeo que não aconteceu mano Meu motor quebrou Ai eu sofri acidente agora no final do ano A moto ta ali parada, não montei mais a moto Rapaziada então a gente ta falando do bololô aqui Que né Eu vou mandar o motor ano que vem e vai acontecer bololô Mas estão chorando ali porque eu aumentei um minuto de pistão E aumentou um cabeçote É mas o cabeçote quebrou Eu só montei o motor original Porque não tinha outro cabeçote que eu montar Não, agora não tem É o que anunciou tem que dar o fim Pobre mil Passa pra outro ai que o bololô vai acontecer ano que vem Não vai trazer o bololô Outro japa Ah 07 ai ó Ah a planquita do japa Você foi o primeiro que conquistou a moto da hora aqui né Essa moto é só Essa ai Parece que eu to vendo azul Era pra mim mas agora é azul, ficou mais bonito azul Aquele vermelho já tava bem fofo né Passa pra próxima ai ó Tá bem queimado Ah o motor 470cc Que deu ruim no final do ano ai Graças a Deus foi tão bom apesar do ruim Porque as vezes alguma coisa de ruim podia ter acontecido Então se laço né motor O pistão nós ta mandando fazer um ali do bão Tá mandando fazer um pistão do bão agora Mas teve a primeira partida Vai lá o primeiro rolezinho que o neguinho andou na rua Aí ó esse dai mesmo Esse dai mesmo Olha lá o neguinho andando com o protótipo Foi agora né Foi o dia dos acidentes dai rapaziada Foi o dia do meu segundo acidente O dia que eu me arrombei todinho ó Ó Tá sarando já Negu bala ó O neguinho tava só testando ai né neguinho Só o Ô neguinho mas pera ai ó Se a ninja 400 Tá meio que brigando Com a Com a MT-07 Você viu que essa moto fez com a MT-07 né Imagina que essa moto não faz ganho dia 400 Ah fica de medo Teve esse motor Então pula pra outro E rapaziada onde teve o acidente ai Que já to recuperando os pés aqui ó Machucadão do pé que ta do bom já Tô ficando no modelo ó Filé Olha lá rapaziada Olha a mão mano Agora olha como que ta ó Antes e depois ó Olha o pé tá inchado mano Precisa ficar de manhã grávida mano Sem louco Sem louco Como é que você foi o vídeo que vai da visualização esse mês Foi Tira tira que não queria nem ver pelo amor Começou até a lateral de novo aqui já Quantas visualizações tais ai? Esse vídeo ta com 248 mil 250 mil já Que vídeo que mais teve esse ano? Agora tem que falar da Conquista Nova né Ai meu Deus tem as Conquista Nova né Mas a Conquista Nova vai mostrar ao vivo Bora então rapaziada mostrar Pra quem ta acompanhando o Instagram sabe que eu comprei um carro novo E sabe o carro que é Mas pra quem não acompanhou Pra quem assistiu o vídeo até agora o final Eu vou mostrar o carro ao vivo agora pra vocês Bora lá Rapaziada A Nova Conquista Todo mundo já sabe o que é né Mas eu vou fazer pra vocês verem ó Escuta ó Você ta doido moleque Vem carro novo Pra 2021 a gente vai trazer bastante vídeo aí com ele também Como eu falei que io vai trazer vídeo de carro, de moto Então a gente tem o carro pra fazer os vídeos mano Uau que ta acelerando aqui Pô, eu não tô perguntando que tá acelerando Rapaziada, é isso mesmo É um Camaro SSB8 2012 Tá sujo porque Eu fui fazer a revisão da S1 E aí eu tô com uma chuva Ah, vai dar o VBR, mano Então, essas daqui As conquistas que eu conquistei esse ano Da CB1000 Veio a S1000R e veio a S1000RR A moto é zero, sem placa ainda Foi a que sofreu o acidente, ó Mas já arrumei ela Só falta recuperar as carenagens Tem alguém lá dentro, lá escondido, mano Tem alguém lá dentro, escondido Tem alguém lá dentro, escondido Tenta chegar perto lá Não dá pra ver, não Tem ninguém, não, meu Esse cara tá O carro tá acelerando sozinho Olha lá, olha lá Olha lá Aí, o que tá acontecendo? Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Vamos, vamos, vamos Faz ele de novo, faz ele de novo Aí você olha, não tem ninguém Caralho, mano Mas, mano, será que o povo tá chegando pelo botão aqui, mano? Nossa, não dá pra ver, mano, se eu filmar SP1000 não dá pra ver ninguém, você é louco, mano. Que pra descer? Meu Deus, não derruba o café aí não. Não derruba? A derrubar o café dentro do camarão. Vai ficar doído. Doído? Não sai? Nossa. Você tá louco. E pra desligar? Acabou, desligou. Rapaziada, então essas conquistas, aquele camarão ali, a S1000 e a nossa... Nívia 400, que o Paulinho preparou o cabeçote, rapaziada, que fez o remato, a moto tá brava, a moto tá andando, brigando junto com a MT-07. Ah, a Ninja, né? Mano, muita bala, mano, bala. Pra cá que ele não dá o braço a torcer, né? Mas assim, é... Mano, a Ninja ficou brava. E o Paulinho ainda falou que tem muito que melhorar, né, mano? Tem, tem comando pra fazer aí. Tem bastante coisa, rapaziada. Então, tenho que agradecer esse ano, agradecer a vocês, agradecer também pelos 500 mil inscritos. Se não fosse por vocês, não tinha essas conquistas. Beleza, rapaziada? Então, essa foi a retrospectiva 2020 aí. Se vocês gostou, deixa o like. Ano que vem vai ter bastante novidade, vai ter vídeo com essas motos, vídeo com o carro, vídeo de preparação. Vai ter vídeo de tudo, né, japonês? Vai ter cheio. Achou? É meu, rapaz. É meu, vou levar pra minha casa. Eu comprei pra mexer na minha moto. Porque essa aqui é a Allen e essa aqui é... É torque. Só que a torque eu enfiei dentro do... Debaixo do banco ali e o bagulho sumiu, mano. Beleza, rapaziada? É nóis. Até o próximo vídeo.